Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, duelo dos inscritos 2021 Isso mesmo rapaziada, só liberando aquele ultra mega subscrito, já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clique no sininho pra receber notificação de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve, se já pega o link de todos os vídeos, compartilha e pede pros amigos se inscrever Vai na descrição do vídeo aí rapaziada, vocês vão encontrar o grupo do WhatsApp e as redes sociais E vamos que vamos rapaziada, e vamos para o sétimo jogo dessa segunda fase do duelo dos inscritos Rapaziada, isso mesmo, estamos no sétimo jogo, esse final de semana eu não consegui trazer live rapaziada Porque o pessoal tava fazendo manutenção na internet aqui da minha cidade Então acabei ficando sem internet e não consegui fazer live pra vocês Mas tô trazendo vídeo aqui durante a semana, durante essa semana eu vou trazer dois vídeos rapaziada O jogo 7, vou gravar o jogo 7 que é esse daqui e o jogo 8 também E vamos finalizar as oitavas de finais nessa semana e a partir da live de domingo a gente já começa as quartas de finais O campeonato tá na reta final rapaziada, é isso mesmo, vamos ter o sétimo jogo que é esse, depois o oitavo E depois a gente já vai direto pras quartas de final, meu Deus do céu E vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada Lembrando que esse aqui é o sétimo jogo da segunda fase do duelo dos inscritos das oitavas de finais E vamos jogar com o time do inscrito Leo, o nome desse time aqui é Animais em Campo E ele vem com o Genda no gol, Toko, Amano e Domo na defesa Kido e Kinoze, Missy e Fudo no meio de campo Sakuma, Toramaru e Fein no ataque Então esse time aqui é do Leo, o nome desse time aqui é Animais em Campo E vamos jogar contra o time do inscrito Genja MV, o nome desse time aqui é Escolhidos do Genda E ele vem com Miyabino no gol, Shuriji, Rampa, Montanha e Budu na defesa Asta, Shura, Beta e Tayan no meio de campo Kurosaki e Endo Keno no ataque Então esse aqui é o time do inscrito Genja MV, o nome desse time aqui é Escolhidos do Genda Boa sorte aos dois times, espero que seja o jogão Lembrando que quem vencer aqui já vai direto pras quartas de final, rapaziada O campeonato tá indo pra reta final, bastante like, bastante comentário Se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela força, ajuda aí Chamos amigo pro canal, ajuda bastante, você não sabe o quanto E vamos para a partida de hoje, mané Só vamos, rapaziada Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E vamos jogar E vamos começar a partida, rapaziada Vamos que vamos Já vamos começar a partida Mas taca a bola, taca a bola pro Fein E Kenose já toca a bola pro Amano, já toca a bola pro Guido Que já vem pro Toco, já toca a bola pro Fudo Lá na frente a bola sai pro Sakmo O Sakmo já vai pelo Medico, já vai fazendo a bola trans de lá, pelo Lamp de lá Fein vai receber a bola, mas ele tá mais do que o Lichurige Mas o Kido tá ali pra recuperar a bola, que já toca a bola pro Fudo Fudo, volta pro Toco, que já toca pro Amano Amano já toca a bola pro Toco novamente, que já toca a bola lá na frente pro Sakmo Sakmo já tenta carregar sua hit saxo e vamos pela lateral como quem não quer nada Vamos time, vamos time Vem vens imperiais 3 Calter driver E defende o Pegis imperiais 3 Minha Bino já tenta dar uma goleira da Guila na frente Mas a gente tem o Amano, que já tenta roubar a bola do Eidokeno E o Amano já rouba a bola do Eidokeno A gente já toca a bola lá em cima pro Nice Vamos e vamos que vamos O Shura tá ali pra roubar a bola Kuxinkuma Vamos deixando o like, rapaziada, se não é inscrito Se já é inscrito, compartilha Eita, cara, o bagulho ruim Compartilha O vídeo aí pra dar aquela força Fudo com a bola desarmada Beta, tacar a bola Beta é perigosa Ai, cara, o bagulho ruim Mano, essa técnica dela é muito linda, velho Rapaziada, vamos deixando o like aí Vamos clicando no sininho Compartilha os vídeos aí pra ajudar Vocês ajudam muito, velho Vamos que vamos Chama os amigos aí pra curtir o canal Deixa o nome pra essa técnica combinada aí, rapaziada Da Beta e do Tayan, velho O nome pra essa jogada combinada aí Vamos de Broca Destruidora V2, velho A gente não vai conseguir defender isso aí não, mano Que é gol Abre o placar 1 para escolhidos do Genda Do GGMV 0 para animais em campos do Léo 1x0 aos 5 do primeiro tempo Velho, é muito poderoso Os caras são muito fortes, velho Boa E o Fê, tacabola Vamos pela lateral aqui Vamos deixando todo mundo pra trás Feio neles E vamos tentar carregar a nossa técnica combinada Robin Balsa Havit Counter Driver E é gol Toma o Adaka 1 para animais em campos do Léo 1 para escolhidos do Genda Do GGMV Aos 7 do primeiro tempo O jogo segue 1 a 1 O jogo tá meio empatado E vamos que vamos Kurosaki com a bola A gente já tenta dar no meio do Kurosaki duas vezes E não consegue, velho E não vamos deixar A bola do Kurosaki A gente toca a bola pro Toramaru E vamos partir pro contra-ataque Vamos, Toramaru A gente já deixa a Beta pra trás E vamos conseguindo Vamos, pega essa Vamos de arco do Gradiador Desculpa aí, rapaziada Acabei me espirrando aqui, velho Toma, mano Sua mano ali na defesa Tá juntando a gente Chega, velho Vamos tocar certo, né time E a gente já rouba a bola com o Fudo Fudo já recebe a bola E a gente vai partir pro contra-ataque Vamos que vamos, meu time Pega essa Fringues Imperiais 3 novamente Vamos de Fringues Imperiais 3 de novo E defende o chute Minha Bino defende de novo, velho A bola tá ali com o Kurosaki Hum, ninguém com o TP Alguém com o TP cheio Vai, vai Boa, mano Nossa, meu Deus do céu A mano tá bom demais Ela na defesa Toca a bola Boa, Toramaru Vai tocar a bola pro Nath E vamos partir pro contra-ataque Agora é a nossa vez Aí, aí Sai de pé desses caras, velho Ah, velho Quando eu chutar Beta rouba a bola da gente Não vou tentar roubar a bola dela de novo E a gente recupera a bola E vamos partir pro contra-ataque A gente vamos deixando todo mundo pra trás Megalodon E defende Minha Bino defende o chute Megalodon Já tenta mal contra-ataque Lá na frente, velho Beta é desarmada Saco, mano Eita, todo mundo aqui tá O jogo tá muito rápido Boa Aí, a gente já pega a bola aqui Pela lateral Aí eu vou ter que... Putz, eu ia chutar, velho Com o Domo Caramba, desarmou o Domo, velho E a bola já vira lá do outro lado A gente já tenta recuperar com o Kido Mas é desarmado Ah, mano Vem pro jogo novamente E vai disputar com o Taya E perde a disputa com o Taya Sumuji no Yaiba Sumuji no Yaiba Mano, que técnica bonita, né, velho Toco Ai, caramba Desperdecei o golpe dela Mas ele tá sem TP também Então eu não... Não interfere muita coisa, velho O jogo segue um a um, mano Isso é dois Fudo com a bola Ai, caramba Tô louco, velho Tô vendo mais nada aqui, mano Que bagunça, velho Kido com a bola É a vez do contra-ataque Vamos, Kido Vamos, Kido Kido E... Grander Cranker Velho, o jogo segue um a um Empatadíssimo, velho Bem disputada a partida aqui, mano E a bola chega lá no meio de campo Vamos deixar não Boa Ah, velho Toca a bola direito Ai, 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 ai Caramba, mano A bola não sai daqui do meio de campo Não vai chutar não, Beta Ganhamos a disputa contra a Beta Boa, Tim Ganhamos a disputa aqui Ah, caramba, velho Mano, esse meio de campo aqui tá complicado Sem pudim Sem pudim Dormul tá no lance O Dormul já vai usar o corte vulcânico Boa Isso aí, time Isso aí A gente já deixa todo mundo pra trás Ai, cara Mano, olha isso, velho Olha esse meio de campo Tá impedido Finalmente, velho E vamos partir contra-ataque com o Iknoze O Iknoze já vai ganhando seu chute E a gente vamos... Ah, meu Deus Os caras não deixam a gente jogar Os caras não estão deixando a gente jogar de forma alguma aqui, velho Vamos dar no meio do Kurosaki Boa, a gente já pega a bola Toca novamente O Iknoze Iknoze Agora vem pelo meio de campo Vamos chutar, velho Chute Pegasus Ah, a bola não vai nem passar pelo montanho, eu acho, velho Acho que a bola não vai nem passar E se passar vai ser bem fraquinho Olha aí, nem passou Vai complicar, hein? Cara, eu usei sem querer o foguinho aqui, ó Aqui do cabola Agora é a vez do contra-ataque Vamos partir pro contra-ataque Time Vamos que vamos, time Boa Pega nós Peguei os imperiais 2 Boa Vamos de peguei os imperiais 2 Vamos colocar a pressão desses caras E defende novamente Minha Bino no gol também é outro filho da mãe, velho Ele e o Yamato mesmo, meu Deus do céu Toquei errado Boa, mano Meu Deus do céu A mana aqui na defesa Meu Deus do céu E vamos partir contra-ataque com o Fe E o Fe já recebeu a bola de Yamato no PT Vai invadir a área Vamos, vamos, vamos Time Vai ter que ser level 1 Que demorou demais Pra carregar o level 2, velho Level 3 Mas pelo menos Vou colocar uma pressão aqui No Minha Bino Counter Drive Pelo menos um pouquinho de TP Já era Ai, caramba Já tinha apertado o botão Toramaru Toramaru Eita, a gente tá meio apertado aqui, velho Tá complicado Ninguém com o TP carregado Ninguém com o TP carregado E vamos virar Ixi Vai que ido E a Beta já passa pela gente Deixando a gente pra trás Ela tá sem TP Mas Ele vai chutar Golpe Megaton Tá longe o chute Pra gente isso é ótimo E a gente defende o chute Agora cai no Toramaru A gente já Oh meu Deus Razenga Vamos lá Vamos fazer a bola chegar lá na frente Toramaru da bola Toramaru já recebe Já vamos deixando todo mundo pra trás Vamos tentar fazer nosso chute Arco do gladiador Vamos tirar o gladiador com força total, velho Counter driver Iiii Mano, ele defendeu, velho Caramba A gente só conseguiu furar a defesa do goleiro aí Com feio, velho Vamos ao feio Deu ruim Essa técnica legalzinha também Nome de Broca Destruidora V2 E é gol Dois Para escolhidos do Genda do Jinja MV Um Para animais em campo do Leo Dois a um Aos 30 do primeiro tempo E vai acabar Tá pra acabar o primeiro tempo, rapaziada O jogo segue dois a um E eu vou chutar, velho Pode ser o último lance do primeiro tempo Megalodon Megalodon Power speaker E defender E a cara Vamos ao primeiro tempo O jogo disputar de sumo É um jogo difícil Dois para escolhidos do Genda do Jinja MV Um para animais em campo do Leo E sei lá de novo Já vamos para o segundo tempo Se não deixar o like Deixa o like Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve Se já é Compartilha E deixa o like também Clica no sininho, rapaziada E vamos que vamos Chama os amigos aí Para se inscrever aí no canal Lembrando que esse aqui é o sétimo jogo Das oitavas de finais Ainda, gente Vamos ter o oitavo jogo, rapaziada Essa semana Vou lançar dois vídeos dessa semana Esse sétimo e o oitavo jogo E a partir da live de domingo A gente já começa as quartas de finais Então fique de olho, velho Fudo com a bola E a gente é desarmado pelo Endocano Que a gente desarma também com Ah, mano A mano caiu como uma luva no time, velho Tá causando aqui atrás Fudo com a bola Vamos, fudo Vamos carregar nosso chute Vamos fazer individual, velho Vamos carregar o chute O cara ficou para trás Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Oh, caramba Iqunose nele Nesse time aqui só falta um pouco mais de ataque, velho Um ataque mais forte Mas vamos de feio Feio pela lateral Vamos deixando todo mundo para trás De seguro a nossa Risassu A armadura do Fé é muito da hora, velho Calten Driver Yeeey Mano, defendeu Mentira, mentira, mentira Hashtag mentira, rapaziada Mano, jurava que ia ser gol Hashtag mentira, velho Vocês podem colocar hashtag mentira aqui Mentira Meu Deus do céu Como que o Minabi não defendeu, mano Não, não, esse golpe Não, mentira, mentira, mentira Não, não, na boa É mentira isso daí Não pode Como que o Minabi não defendeu O chute do Fé, velho Não, não pode ser Na moral, velho Mega Rodon Não, não pode ser Não pode ser É mentira, velho Isso Não, não pode Não pode Eu ainda estou aqui Eu ainda não estou acreditando O Minabi não defendeu Não, é sério Não estou acreditando Ainda que o Minabi não defendeu isso Caraca, mano Vou disputar com o Rampo O Rampo ganhou a disputa da gente Caramba, como o Minabi não defendeu O nosso chute Agora deu ruim Vai, vai, vai O Rampo ganhou a Striker Broca destruidora Vezoe Gol Ufa, velho Defendemos Já que defendemos Vamos partir para o contra-ataque Com o Fudo Fudo Vamos, vamos, vamos Vamos, time Fudo nele Ah, velho Estou de brincadeira, mano Está de brincadeira, velho Está complicado aqui, velho Vai Turamaru Turamaru já rouba a bola Mas tem... Ah, velho Sabia O Shura estava ali Só de olho Só esperando a gente roubar a bola Para tomar de volta, velho Ele não está carregando chute Está tranquilo Por enquanto Turamaru recebe a bola Vamos partir para o contra-ataque A gente já deixa todo mundo para trás Vamos tentar agora o arco do gladiador Bem pertinho Para ver se a gente marca um gol Nesse cara, né Que está difícil Arco do gladiador Counter driver E gol Empata a partida E deixa tudo igual Dois para animais em campos do leão Dois para escolhidos do guento do GMV Aos doze do segundo tempo O jogo segue dois a dois Meu Deus do sábio Esse jogo e essa partida aqui promete, velho Cê é louco, mano E vamos aqui com O Ful O Sakuma pela lateral Pinguins Imperiais 1 Essa partida já saiu Pinguins Imperiais 1, 2 e 3 Só falta o 7 aqui também Filha da mãe Defendeu, velho Ai, caramba Por que eu voltei? Astar escuro Ai, caramba Deixa eu chutar não Boa Isso aí, time Ai, caramba Sai não, time Ajuda nós E vamos lá Mix Max Nosso primeiro Mix Max E vamos tentar carregar nosso chute Que força total, velho Não vai não Pega nós Da hora Da hora, velho Essa técnica Mano, é muito da hora Vamos ver se o Miyabino vai defender agora E é gol Não consegue defender Três para animais em campos do Leo Dois para escolhidos do Gendon Do Jinji MV Ao dezesseis do segundo tempo Três a dois de virada A gente vira, vira, vira o jogo E é isso aí, velho É isso aí Tá tomando gol Agora deu ruim Bacanetsu Tempestade explosiva Mano, tempestade explosiva Fica enche Agora deu ruim pra nós Ele não vai conseguir defender não E é gol E bata a partida Toma lá da cá Três para Jinji MV Com seus escolhidos do Genda Três para animais em campo do Leo Aos dezessete do segundo tempo Velho Esse é louco, mano E vamos de novo Vamos partir de novo com Com o Fein, velho Pelo lateral Agora tá mais longe o chute Agora complicou Pode ser que ele defenda Outer Drive Agora a filha da mãe defendeu, mano Caramba, velho E o TP dele não acaba, não O TP dele é infinito, velho Só pode Sai perto do shooter, velho Boa Pega os imperiais Dois Vamos tentar diminuir aí o TP do goleiro, né Porque tá osso Ó, não vai nem mexer no TP dele Quer ver? Mexeu só um pouquinho, velho Agora deu ruim Aí alguém que o TP cheia aqui atrás Rouba a bola da Beta Hum, deu ruim Chute duplo Ih, outro CTP Agora deu ruim Mega barreira luminosa E é gol Vira a partida Quatro para Gen-Gen Para escolhidos do Gen-Da Três paralel com seu animais em campo, velho Agora se derrubou Nossa, mano Por que acabou já no meu? Não é três golpes que eu posso dar? Caramba, agora deu ruim, hein, velho Agora deu ruim pra gente, mano 4 tá 3 O time dos caras é muito bom, velho Block Cirque O time dos caras é muito bom, velho Não vai passar por mim, não Ô, louco Mano, vai alguém? Ah, vai tomar banho, não Na cara do Gen-Da, velho Prisão vermelha, velho Não vou nem gastar de TP Vou até economizar o meu TP aqui, ó A gente vai tomar esse gol de qualquer forma E é gol Cinco para escolhidos do Gendan do Gen-Gen-MV Três para animais em campo do Léo Aos cinco, a três, aos vinte e dois de segundo tempo Agora As coisas complicam pro nosso lado Agora complicou Vamos, Toramaru Vou mostrar pra eles que a gente não tá morto no jogo, não, velho Vou mostrar que a gente não tá morto no jogo Arco do Gladiador Counter Driver Mano, ele defendeu, velho Olha isso Ele defendeu Caraca, velho Que goleirinho chato, mano Não vai jutar, não Vamos, Fudo Vamos, Fudo Vamos partir pro contra-ataque com o Fudo Vamos colocar pressão nesse goleiro Defendeu de novo, velho E o TP daí não acaba, não A partida, todo invés do TP acabar, o TP só diminui O TP diminui, o TP só aumenta Caramba Vou chutar Chute, Pegasus Powers quickly E defendeu Goleirinho fila de uma mãe Ai, lá vem o Shura, velho Shinkuman Boa Vou partir pro contra-ataque, velho 27 do segundo tempo 27, velho Vou ter que chutar Megalodon A gente não vai conseguir marcar esse gol, não E defende novamente O TP na cava Nunca desse goleiro Meu Deus do céu Vai, 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 time Vamos, time Fica a bola É a hora do contra-ataque Vamos invadir na área Vamos deixar todo mundo pra trás Ah, vai Mano Quase que eu falava um palavrão sem querer, velho Cê é doido Não, vai passar pelo dom Corte vulcânico Eu demorei muito pra chutar, velho O erro ali foi meu, mano Era pra eu ter chutado um pouquinho antes Vamos, feio Vamos, feio Vamos, vamos Vamos tentar diminuir esse placar aqui, velho Vamos que dá Vamos que dá Que jogo treta, velho Que jogo disputadíssimo Só falta o defender de novo E é gol 5 para a escolha do Dugenda do JJMV 4 para animais de campo do Leo Aos 30 do segundo tempo Tá pra acabar a partida Tá pra acabar a partida Pode ser o último lance, velho Para os dois times Pode ser o último lance, velho Para os dois times aqui agora Vou ter que chutar, velho Arco do Gladiador Direto pro goleiro E defendeu E defende o jute do Toramaru Vou disputar Não vai ser tão fácil assim Nem deu tempo de disputar, velho Nossa, derrubou todo mundo que tava de volta E acabou E acabou E acaba a partida E a gente perdeu essa disputa aqui Temos mais um classificado para as quartas de finais Parabéns aos dois times Foi um jogo muito bom Um jogo muito disputado Parabéns pra você Leo que são animais em campo Mas não deu E um parabéns especial pra você JJMV com seus escolhidos do Gendek Ganhou a partida E se classificou para as quartas de finais 5x4 Que jogou um disputado Que jogou muito bom Deixa os likes aí pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se já erra Além de deixar o like Clicar no sininho Compartilha os vídeos aí Pede pros amigos Vem pro canal, rapaziada Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam da partida de hoje Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau